Oi, 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 meus amores, tudo bem? Oi, meus amores, tudo bem? Meninas lindas, hoje é o último dia de quê, filha? VEDA! Ai, nosso último VEDA, já tô com saudade. Será que em agosto tem mais, Maria Júlia? Não sei, não tem nada decidido. Nós vamos negociar se vai ter VEDA, se não vai ter VEDA em agosto. A minha proposta vai ser não. É o aniversário em agosto, filha. É, você não quer gravar vídeo 4 de agosto, não é mesmo? Eu posso gravar antes e já deixa gravar. É, mas você... Meus amores, o fato é, VEDA é cansativo, VEDA é puxado, uma rotina louca, mas eu adorei. Eu fiz bastante vídeos, eu interagi com vocês, eu animei a minha quarentena. Não, não, preencheu a nossa quarentena, filha. Então a gente só fica deitada vendo televisão, comendo, deitada, comendo, deitada, comendo, deitada. E de quê? Quando acabar essa quarentena, a gente tá pior do que o boneco da Michelin. Vou botar a foto dele aqui que vocês vão entender, aquele gordinho. Vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver, vão ver, vão ver. Mas, gente, e pra finalizar o nosso VEDA, nós vamos fazer um penteado que é super elegante, super simples, mas que dá pra usar no dia a dia, tá? Não confunda o elegante com um penteado formal. E, pra gente não ficar de muito papo, porque é pra ser rápido, que é pra não ser dolorosa essa despedida de venda, nós vamos fazer logo esse penteado. Se você tá curiosa, não sai daí e vem com a gente! Bem, meus amores, o cabelo da Maria Júlia já está preso no rabo de cavalo baixo. Eu vou aplicar um pouquinho de hairspray só pra ajudar a compor o penteado. Vou fazer uma divisão na parte superior do rabo de cavalo, logo acima do nosso elástico de silicone. Vou torcer o cabelo e passar por dentro. Feito isso, novamente vou torcer e passar por dentro do cabelo. Sendo que, dessa vez, eu não vou atravessar o cabelo todo. Se o seu cabelo estiver bem longo, vai ser mais fácil de fazer esse penteado. Eu juro que eu só tenho ideia de que o cabelo da Maria Júlia não é tão longo quando eu preciso fazer esse tipo de penteado, que acabou ficando curto o cabelo dela. Mas, como vocês vão ver, deu super certo. Com a parte do cabelo que eu atravessei, eu vou fazer uma trança simples de três mechas, sem muita dificuldade. É uma trança bem basiquinha, é uma trança regular. Mas você, se preferir fazer uma espinha de peixe ou qualquer outra trança, fica à vontade. O efeito vai ser tão lindo quanto. Quando eu finalizo a trança, eu prendo com um elástico de silicone na pontinha, ali bem próximo à cor do cabelo dela. Vou torcer a trança, como se eu fosse passar em volta, né, do cabelo dela. Desse coquinho que se formou. Mas, como ela tem o cabelo curto pra ir ser penteado, eu dobro a pontinha da trança pra dentro e vou fixar o nosso penteado com bastante grampinhos. Que é pra ficar bem firme e esconder, né, fazer um acabamento ali no elástico de silicone, por todo o nosso penteado. O penteado já está praticamente finalizado. Eu vou aplicar um pouco de hairspray só pra ajudar a disciplinar, porque esse sim é um penteado que precisa ficar bem certinho. Bom, está finalizado o nosso penteado. Eu espero que vocês tenham curtido e gostado. Um beijo grande! Bem, meus amores, nosso penteado está finalizado. E deixa eu dar uma dica super importante pra vocês. O cabelo da Maria Júlia, na minha concepção, é gigante. Parece a Rapunzel. Mas na hora que a gente vai fazer penteado, parece que encolhe. A ideia era passar essa trança ao redor desse coquinho e prender por baixo. Mas faltou o cabelo, minha gente. Portanto, quanto maior o cabelo, mais bonito vai ficar o penteado. E curtinho também dá pra fazer. Só que tenha em mente que você já vai precisar estar ali com a mão bem firme e prender com grampos. Para de me interromper, pastina! Parece que é filha do Faustão! Filha Faustão que derrubou todo mundo quando tá falando, Faustinha, né? Desse modelo, sabe nem quem é Faustão, gente. Ô, meu pai! Eu sei quem é Faustão, né? Ô, geração! Geração Netflix! E é isso, meus amores. Se vocês gostaram, filha, não pode esquecer de quê? Bem, meus amores, a bateria da câmera acabou. Não foi, na verdade, nem a bateria. Nós enchemos o cartão de memória. E aí, como é só pra finalizar, a gente vai finalizar aqui com vocês. E como eu ia dizendo, não esquece de comentar. É muito importante pra gente, ajuda no crescimento, na divulgação do canal. E assim chega cada vez mais inscritos e a gente vai produzir cada vez mais conteúdos de qualidade pra vocês. No mais, é isso. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!